Alô? Não? Sim? Claro, claro. Opa! Então, você tá querendo sair do elo ouro. Eu já fiz primeiro um tutorial de como você sair do bronze, do prata, do ferro também, né? Pra chegar até o elo ouro. E agora eu vou fazer um tutorial de como você pode sair do ouro pra chegar até o elo platina. O elo que você quer chegar. Que aí sim, os haters vão acabar, né? Na sua imaginação. Vai acabar os haters, os trolls e tudo mais. Então vamos lá, eu preparei esse tutorial aqui do que você deve fazer, na prática mesmo. O que você deve, pode e deve fazer pra chegar no platina. Vamos lá. Primeiro que eu vou falar e explicar aqui porque eu acho que eu tô apto a te ajudar. Hoje eu conto com mais de mil alunos nos meus treinamentos. Eles já tiveram vários resultados. Tá passando aí na tela alguns dos resultados dos meus alunos. E eu também tenho resultados, né? Afinal, se eu não tenho, como é que meus alunos vão ter? Então eu também tenho resultados. Então desde 2016, 2016 peguei mestre. 2017, mestre. 2018, mestre. 2019, grão mestre. Enfim, pego mestre desde 2016. Esse ano eu já atingi o elo mestre também. Então eu acho sim que eu tô apto a te ensinar a subir de elo. O que você realmente precisa fazer pra ter melhores resultados no LoLzinho. E pros meus alunos em especial, eu recomendo que eles joguem duo. Porque lá tem uma comunidade dos alunos que eles podem encontrar alguém que tá tão engajado quanto você pra subir de elo. Porque se a pessoa tá no treinamento, significa que ela realmente quer subir de elo. Então pros meus alunos eu recomendo que eles joguem duo sim. Tá? Porque eles vão tá empenhados com o mesmo propósito, ok? Agora, se você não é meu aluno e você também não tem interesse, beleza, tudo bem. Tudo certo. Só que eu acho que jogar duo não vai ser uma coisa tão inteligente. Porque para pra pensar. Você tá jogando, você é ouro. Você tá jogando com outra pessoa do elo ouro. Ouro, um ouro. Mais um outro ouro. Vai dar o quê? Vai dar ouro. Entendeu? Então vocês não vão chegar na platina. Entendeu? Se você tá jogando com uma pessoa do elo ouro, cara, dificilmente vai sair coisa boa. A menos que, sei lá, os dois estejam empenhados, estejam estudando, né? Estejam procurando entender os seus erros. Aí pode dar bons resultados. Mas fora isso, cara, a chance é muito baixa de você sair do elo ouro jogando duo. Um dos primeiros pontos que você tem que entender, que eu acho que é importante, é você saber sobre os minions, tá? Isso eu tô falando sobre a fase de rota. A gente vai falar sobre cada passo, né? Mid, early game, mid game, pra você ter uma melhor noção. O que você precisa entender, isso independente da rota, é você entender sobre o dano dos minions, tá? Isso é específico, claro, pra laners, né? Vai ser... Na jungle você não vai ter muito essa questão, mas eu vou falar sobre jungle também. Mas o que você precisa saber, assim, pra você ter uma boa lane phase, pra você ter um bom começo de jogo, são dos minions. Então vamos supor aqui que você tá de zed, ou não, você tá com outro boneco, não importa muito. Tá aqui o seu oponente. Então repara bem, repara nisso aqui, ó. Isso que eu quero que você preste atenção. Eu acho que você já deve saber, mas é bom, simples, verificar. Se eu bater nele, ó, nenhum minion tá me atacando, tá vendo? Nenhum minion tá me atacando. Bati nele, ó, eles tão virando em mim. Esse negocinho amarelo que fica em cima deles, ó, tá vendo? É que eles tão me atacando, tá vendo? Esse negocinho amarelo em cima deles, quer dizer que eles tão batendo em mim, ó. Eu paro de bater um tempo, ó, eles não vão virar, tá vendo? Ó, agora eles viraram. Mas se eu continuar batendo, ó, eles vão continuar me focando, ó, tá vendo? Isso aqui dá dano, ó. Tá vendo que eu tô apanhando. O Gumi, o Doom aqui, não tá me batendo. Esse dano que eu tô tomando aqui é tudo dos minions, beleza? O que você tem que ter em mente é o seguinte. Os maguinhos, eles vão te dar muito dano. Por quê, ó? Se a gente for ver o dano deles, ó, 24 de armadura, 24 de dano de ataque, ok? Os milis dá 12, ou seja, os maguinhos dão mais dano. Porém, a velocidade de ataque deles é menor. A velocidade de ataque dos guerreiros é de 1.25 e a dos maguinhos é de 0.67, tá? Mas por que que os maguinhos são mais importantes nesse conceito? Porque, cara, os maguinhos atacam à distância. Os milis não, os guerreiros não. Então se você, se eu bater aqui no alvo, ó, o maguinho, ó, ele vai conseguir... É que aqui eu tô longe do cara, mas, ó, tá vendo? O guerreiro, ele tem que andar até mim pra conseguir me atacar. O maguinho não, ó, ele já virou em mim. Tá vendo? Então eu vou tomar dano deles. E eles vão bater, ó, tá vendo? E os maguinhos, eles demoram mais pra atirar o agro, ó. Eles tão batendo em mim. O guerreiro já vai desviar, ó. Tá batendo em mim ainda, tá vendo? Então você tem que se preocupar muito durante as suas trocas na fase de rotas sobre isso, sobre esse conceito de minions. Você entendendo sobre esse conceito de minions, eu garanto que as suas trocas durante a fase de rotas vão melhorar muito. Você vai ter muito maior controle sobre o que você tá fazendo durante a lane phase. E o outro ponto que eu ia falar é sobre a jungle, né? Então a jungle aqui, a gente tem o head, tem o blue, beleza. O que é importante se você joga na jungle, tá? Primeiro, saber aonde você vai começar. Porque sabendo onde você vai começar, você tem um plano de jogo. Porque, de repente, tem algumas opções que você pode fazer. Eu posso, por exemplo, que eu tô de Zed jungle. Vamos supor que eu tô de Zed jungle. Eu sei que eu não tô, não se repara, tá? Eu sei que eu tô sem smite, mas é só a título de exemplificação. Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer o meu head, sei lá, fazer as galinhas, depois terminar aqui os golems e já gankar minha bot lane, já que eu já tô aqui perto. Ah, e eu sei que a bot lane deles é boa pra gankar. Por quê? Porque eles não têm escape. Eles não têm como fugir. É uma jinx e uma lulu. Campeão sem escape. O que é um campeão sem escape? É que não tem nenhum tipo de dash e nenhum tipo de invulnerabilidade. O que eu quero dizer? Um Vlad, por exemplo, ele não tem dash, mas ele tem invulnerabilidade. Ele vira aquela poça que você não consegue atacá-lo, né? Então fica mais difícil de você gankar um cara assim. Agora, se é uma jinx e uma lulu, eles não têm nenhum tipo de dash. Eles têm um flash, entendeu? E você tá jogando uma jinx e uma lulu contra, sei lá, um Alistar e qualquer outro ADC. Não importa muito o ADC. Um Alistar, ele consegue dar engage fácil. Um Nautilus consegue dar engage fácil. Então você concorda comigo que é mais fácil você gankar essa rota do que você dar prioridade pra gankar um top laner aqui? Você vai gankar um top laner que, sei lá, é um Malphite versus um Orne. Dá pra gankar essa lane? Até dá. Até dá. O Orne, por exemplo, se o Orne for do seu time, até tem CC, dá pra gankar. Mas assim, o Malphite, a função do Malphite é simplesmente apertar R na fight, entendeu? Ele vai cumprir a função dele independente, entendeu? Assim, se ele ficar forte é pior, é óbvio que é pior. Um campeão forte sempre vai ser ruim, né? Porque ele vai tankar mais, etc. Agora, se você querer ficar campando o Malphite, se você gankar o Malphite uma vez ou outra, beleza, né? Pegar uma kill, beleza, tanto faz. Agora, se você ficar campando não vale muito a pena, você entende? Você não vai conseguir grandes coisas, você não vai conseguir grandes feitos campando o Malphite. Ele vai cumprir a função dele que é apertar R na fight. Agora, se você campar a bot lane que tem uma Lulu e uma Jinx, vai ser muito mais fácil. Até porque você tem o Alistar ou, sei lá, o Nautilus pra te ajudar a gankar. Mid lane também pode valer a pena. O top vale a pena campar? Às vezes vale, dependendo da matchup. Mas o que eu falei, tem dois tanques. Cara, a função deles é muito simples no jogo. Dá um gank ou outro, mas se você ficar campando, não vai valer a pena. Não vai dar pra você, assim, snowballar em cima disso. Bom, e como eu tava falando do path da jungle, você sabe onde você vai começar, né? A gente conversou um pouco sobre qual lane você deve priorizar. Acho que tenha ficado, espero que tenha ficado claro pra você. E aí eu falei daí do path, né? Head, galinha e depois terminar nos golems pra gankar a bot lane. É um exemplo. Ou você pode fazer o full clear, né? Caso você não seja um jungle que tenha um gank muito forte, né? Aí você faz o bot side, depois você vai lá, faz o top side, tranquilão, terminou seu full clear, vai base e volta a farmar. Ou você também, se você for um campeão mais early game, por exemplo, o Nissin, uma Elise, você pode fazer três campos. Você faz o head, depois você faz o blue, depois faz o gromp e já ganka só a top lane. Ou não, você quer começar no blue, depois gromp, depois red e ganka só a bot lane. Entendeu? Mas você tem que ter um plano de jogo, você tem que pensar antes de começar a partida no que você vai fazer. Outro ponto importante é você reparar onde o jungle inimigo começou, pra você saber também o plano de jogo. Porque se ele começou no bot, ele tem duas opções. Ou ele faz os campos do bot e ganka bot, ou mid, sei lá, né? No top não dá, porque ele não vai fazer isso. Então você faz o bot side, ele ganka bot ou mid. Ou ele vai fazer o bot side e depois vai pro top side e vai terminar lá no top. E aí se você for ganka top também, vocês dois vão se encontrar naquele momento. Então é importante que você, como jungle, né? Você não tenha esse conceito dos minions que eu falei anteriormente. Porém você tem esse conceito de saber onde o jungle inimigo começou e qual lane você vai priorizar. Então eu expliquei um pouquinho sobre esses conceitos e eu quero te mostrar na prática como você pode executá-los. Eu tô pegando até como referência aqui um replay de um aluno meu, tá? Que ele tá no elo ouro, tá? Então é um replay que você pode ver como funciona nesse elo, ok? E aqui a Elise tá fazendo os golems, ela já fez, vocês foram reparar no minimapa, dá pra ver que ela já fez o head, já fez as galinhas e depois ela foi pros golems, ok? Então ela vai terminar os golems e vai gankar uma bot lane. E a bot lane inimiga é o que eu falei, não tem escape, é uma MF e um Swain. Eles não tem nenhum tipo de dash, só o flash. Gastou o flash, não tem muito mais o que fazer. E é claro, você como jungle, você não vai tá olhando, você vai tá fazendo aqui os golems, por exemplo, qualquer outro campo que você for fazer. Você vai telando, o que eu quero dizer com telar? Eu não vou tá com a tela fixa aqui nos golems, você pode olhar os golems e depois você vai no minimapa, ou você pode usar as teclas F1, F2, F3, F4. Eu falo sobre isso no meu vídeo sobre como jogar de tela solta, eu dou esses exemplos dessas teclas que podem te ajudar bastante. Mas você vai vendo a bot lane, você vai ver a bot lane, depois você volta pra você. Vê como é que tá a bot lane, volta pra você. Vê a mid lane, volta pra você. Você vai fazer isso enquanto você tá fazendo os campos, pra você ter o maior conceito, você entender melhor o que que tá acontecendo na partida. Pra você saber qual lane você pode priorizar, ou de repente até mudar o seu path, mudar a sua rota, pra executar um bom gang. Então aqui pra demonstrar, a Elise ela já fez o head, já fez as galinhas. Ela vai finalizar os golems dela. Vai gankar, eles tão bem avançados, poderia até ter ido antes, não foi. Já flechou aqui também, tá? O Swain já flechou, não conseguiu sair vivo e morreu, pegou um First Blood. Aqui ela poderia até sair, é perda de tempo, que eu acho interessante, ela poderia também ter empurrado a Wave junto com o seu time. Mas tudo bem, show de bola, conseguiu executar um bom gank. E eu quero te fazer um convite aqui, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você gosta desse tipo de trabalho, eu tenho um treinamento bem acessível pra você aqui no YouTube mesmo. Pros membros desse canal, da tag Gameplay Diferenciada, pra você virar membro aqui tem a opção Gameplay Diferenciada, tem um curso, eu tenho um treinamento que custa apenas 7 reais, 7,99, 7,90 se eu não me engano. Tem aqui na opção Seja Membro, vai ter essa opção pra você virar membro aqui do canal e ter acesso a esse curso. Vai ter uma aula nova todo mês, então já conta hoje com 3 ou 4 aulas e vai ter uma aula nova todo mês. Então você vai receber sempre conteúdo de qualidade pra você subir de elo, pra você aprender mais sobre League of Legends. Gostou? Ficou interessado? Eu vou deixar um link na descrição e também no comentário fixado. E também tem a opção de você clicar no botão embaixo, caso você já seja inscrito no canal. Tem a opção Seja Membro. Virando membro você vai ter acesso a essas aulas, a esse conteúdo exclusivo. Um exemplo de lane também é o que eu vou te mostrar agora e aqui não importa muito a rota. Se é top, se é mid, se é bot, não importa isso, porque o conceito é o mesmo, que é o quê? A vantagem de minions. Claro que as rotas não são iguais, porém o conceito é igual. Então se você entender isso, você consegue aplicar em qualquer rota, não tem problema. O que é aqui? Aqui já tem uma matchup de Lux versus Katarina. A Katarina é um campeão melee, corpo a corpo. Lux já é um campeão ranged, que tem ataque à distância. E cara, é muito simples esse conceito. Olha o que a Lux tá fazendo. Aqui é no elo ouro também, mais ou menos ouro 4, por aí. E é um conceito muito simples. Basicamente, ó, a Katarina vai tentar farmar, a Lux bate nela. E só vai criando pressão de minions. Aqui, eu aposto que talvez ele nem saiba muito bem o que ele tá fazendo, honestamente. Mas você vê que é muito simples de executar, ó. A Katarina não tem como trocar. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Você preferir optar por campeões que têm uma facilidade de empurrar a rota. Isso vai facilitar muito a sua fase de rotas. Lembrando, a fase de rotas não é tudo do game. Não quer dizer que se você ganhou a fase de rotas, você vai ganhar o game. Você tem que saber jogar o mid-game e o late-game. Caso contrário, você vai entregar a vantagem que você construiu e o outro time vai acabar ganhando e seu time perdendo. Já aconteceu isso com você? Você jogou muito bem a fase de rotas, depois ficou meio perdido no jogo, não sabia muito bem o que fazer. E acabou entregando a sua vantagem. Então, é importante, sim, que você saiba jogar a fase de rotas. Porém, ela não é tudo. Não é porque você estompou o inimigo que você vai ganhar a partida. Mas, enfim, voltando pro conceito aqui. Quero que você entenda isso, ó. A Lux, ela vai ter sempre pressão de minions. Então, é difícil da Katarina fazer qualquer coisa, ó. Tá? Claro, a vantagem da matchup, a vantagem no começo, que a Lux tem por ser rangeded e a Katarina melee, vai ajudá-la, obviamente. Mas você vê que é muito simples. Quando você tem vantagem de minions, quando você tem o push da rota, fica muito difícil pro seu inimigo trocar com você. Porque você vai ter os minions. Claro, aqui ela pode sofrer algum gank, ela tem que guardar, ela não guardou ainda, tá? Isso é um ponto que ela tem que melhorar. Porém, você tá vendo aqui que é muito simples. Quando você tem a vantagem de minions, fica muito... Ó, tá vendo a Katarina tankando os minions, já gastou todas as potes, praticamente, ó. Gastou todas. Tinha três potes, já gastou todas. Vai ter que base. E o que a Lux fez aqui? A Lux não fez nada demais. Ela não jogou super bem. Ela simplesmente tinha a vantagem de minions. É importante você entender, que nem eu disse, pra você não ficar tomando gank à toa. Tenta ver onde o jungle tá. Tenta entender onde o jungle tá. Se você não sabe onde o jungle tá, joga um pouco mais recuado. Faz o que dá e joga um pouco mais recuado. Agora eu quero te mostrar o que você pode fazer mais no mid game, no late game. O que vai diferenciar o mid do late game é mais a questão de itens e o tempo também, né? Porque, por exemplo, no late game, você morrendo, vai ficar muito mais tempo morto do que no mid game. Mas as rotações são muito parecidas. Porque se baseia mais em fazer pick-off, né? Pegar algum pick-off e fazer os objetivos. Barron, Arauto e Drag. Isso vai diferenciar um pouquinho o late do mid game. Mas em termos de rotação, vai ser basicamente a mesma coisa. Então o que você tem que entender é que você tem que estar sempre pensando em vantagem numérica e em pressão. Pressão, basicamente, é você empurrar os minions. Você ter pressão naquela rota é você empurrar os minions. Então, por exemplo, aqui tem a Vayne. Ela tá matando os minions. Ela vai finalizar aqui a catapa. Vai farmar catapa. Opa, farmou catapa. Então ela tem pressão aqui no mid. Você concorda? Porque ela já empurrou os minions. Claro, se você não tem a torre, por exemplo, ali se a gente for observar o minimapa, o time vermelho ainda tem a T1. Enquanto o time azul não tem. Quando eles não tem a torre, os minions vão mais longe. Eles vão até a próxima torre. Até a primeira torre que tiver. E aí eles vão bater naquela torre. Então, claro, se o time não tiver a torre, fica mais fácil você colocar mais pressão. Porque os minions vão mais longe. E o que isso quer dizer? Significa que você pode avançar mais pelo mapa. Porque você tem mais facilidade de invadir a jungle inimiga. Enfim. Criando pressão, você consegue rotacionar. Por quê? Porque o time inimigo vai ter que se ocupar com aqueles minions. E aqui, outra coisa que é importante que eu estava falando de vantagem numérica. Apareceu o Rammus no minimapa. Apareceu um ou dois segundos atrás. Tinha um Rammus no minimapa no bot side. E ali a gente vê que tem um Nautilus e uma Samira no bot. Então, para você criar uma playtop, é muito simples. Por quê? Porque não vai ter ninguém lá. Se tiver, vai ser, sei lá, quem pode ter? Outro mid laner. Que dificilmente ele vai estar aí. Porque tem pressão no mid e ele vai ter que responder a pressão no mid. Você entendeu mais ou menos o conceito que eu quero chegar aqui? Você tem que observar o minimapa no mid game. Então, essa Vayne, ela vai, ó, esperou, quebrou o pistouro, foi para o top. E vai querer dievar esse Darius. Por quê? Porque ela já está com vantagem numérica. O resto do time está no bot side. Então, ela pode dievar o cara e ainda levar a torre. E é assim que você vai explorando a vantagem no mid game. Agora, a gente viu que apareceu o Rammus na mid lane. O Vlad também está lá. Então, você vai sempre observando o minimapa. O que vai acontecer? O drag também vai nascer. Então, pode ser que seja bom ela descer. Pode ser que seja bom ela continuar ali. Já que ela consegue levar uma torre se o outro time for para o drag. Você entendeu? Você entender bem esse conceito de mapa vai te ajudar bastante no mid e no late game. Então, como a gente estava conversando, o mid game você não quer entregar a sua vantagem. Você quer construir mais vantagens no bala ainda mais e terminar o jogo. Então, por isso, é importante o quê? Prestar atenção no minimapa, né? Para ver onde você pode e onde você não pode ir. O que você pode e o que você não pode fazer. Então, se a gente for observar aqui, tem o time azul. Tem o Darius e a Jinx. Eles estão fazendo aqui o Aralto. O time inteiro do inimigo está no bot side. Ele já tem a vantagem. O time azul, se a gente for olhar o minimapa, eles já estão com a vantagem. Já levaram várias torres e tudo mais. E, além disso, o time inimigo está no bot side. Então, é um Aralto bem tranquilo. E isso vai fazer o quê? Por que eles estão indo para o top? Por que o Darius está indo para o top? Bom, a Jinx já foi para o top, né? Tem alguém pingando para ir para o top, levar aquela torre do top. E está todo mundo bot. Eles acabaram de fazer Aralto e tem uma torre top para levar, uma T2. Tenha em mente uma coisa. As torres externas são mais fáceis de levar. Então, a T1 é mais fácil que a T2, que é mais fácil que a T3. Entendeu? Então, quanto mais externa, quanto mais fora da base a torre tiver, mais fácil vai ser de levar. Então, é importante que você saiba disso para você forçar mais essas torres. É mais fácil eles levarem, por exemplo, aí nessa questão, é mais fácil eles levarem essa T2 do top do que eles irem mid e tentar levar a T3. Porque é mais difícil. Ela é mais distante da base. Ela é mais próxima da base inimiga, né? Ela é mais distante da sua base. Você tem que percorrer mais para ficar safe. Você se expõe mais, entendeu? É mais fácil deles executarem um pick-off ali, porque você está mais exposto. Você está mais avançado, entendeu? Então, é sempre bom você levar as torres mais externas para ir cada vez mais encurralando o inimigo. E aqui, o que o Darius vai fazer? Em vez de ir direto e aparecer e dar a sua visão, mostrar que ele está por ali, ele vai arautar por trás e vai cercar a saída do Rumble. Já que ele toma um dive ali muito fácil. E por que esse dive é tranquilo? Porque a gente viu anteriormente que o time vermelho estava onde? Lá no bot. Então, é um dive bem tranquilo, porque não vai ter ninguém para responder aí. O Rumble está muito avançado. Vai arautar top, levou a torre do top. O Darius também já está bem forte. Flechou para cima da caçopéia. E continuou pegando vantagem. Uma coisa legal disso é que quando você cria uma play igual essa, o que acontece? Acaba vindo um por um, igual veio agora. Então, o Rumble morreu, vem alguém atrás dele depois para tentar defender. Aí essa pessoa morre, vem outra pessoa tentar defender. Está vendo? Agora está vindo o Viego tentar defender. Sendo que, tipo, já estão com desvantagem numérica, entendeu? Ele vai acabar pegando aqui o Nadinx. Eles vão acabar matando. Só que se você for olhar o minimapa, lá na mid lane também tem o time azul levando a torre. Por mais que até o time azul tenha morrido ali no top, tenha sido até um vacilo, poderiam ter saído anteriormente. O time dele, o time azul, está contestando aqui essa torre da mid lane, já que não tem ninguém para defender. Eu espero que essa aula tenha te ajudado e eu espero que agora você consiga sim sair do ouro. Eu tenho certeza que se você executar os conceitos que eu te ensinei aqui nesse vídeo, né? Praticar, assistir a aula, entender os conceitos e aplicar de verdade. Não uma vez. Não vai aplicar uma vez e falar que não deu certo. Você tem que aplicar várias vezes para você fixar bem na sua memória. Para você ficar bem, para você ficar bom em fazer isso. Eu tenho certeza que você vai conseguir sair do ouro e chegar no platina. Eu acho que é até diamante, cara, com as coisas que eu te passei aqui. Beleza? E se você quer ser meu aluno, você ainda está com dificuldade de subir de elo, não está entendendo seus erros, você pode entrar no meu site, meucapsquebrou.com. Conhecendo a jornada do Bronze ao Grão Mestre, que é o treinamento mais completo no qual eu acompanho os meus alunos. Então eu vou te acompanhar, vou ver os seus erros, vou analisar seu perfil, vou te ajudar a subir de elo. Você pode vir ser meu aluno e treinar comigo. Então eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tamo junto, galera. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Até a próxima e falou!